Música Fala aí gente boa, seja muito bem vindo ao meu canal, meu nome é Leandro Lessa E cara, na aula de hoje eu vou passar pra vocês o tutorial dessa música aí que é um clássico tá Que foi gravado pelo Alexandre Pires E o melhor cara, eu vou mostrar pra vocês alguns insights que tem dentro dessa música E esse é o primeiro de um vídeo, de um, dois vídeos que eu vou fazer pra vocês Sobre aquele lance de tocar na rua, de você fazer o teu churrasco aí Então eu vou fazer um popurri no tom de mi bemol, as músicas que geralmente caem E essa vai ser a primeira, na verdade o tom dessa música é si bemol A galera chama ela de mi bemol, não sei porquê, mas eu vou falar Eu não podia estar falando isso, mas eu vou falar, é um insight aí, vocês vão ver Acho que foi um seguidor cara, lá do Insta que me pediu Aí eu tive a ideia de gravar aqui pra vocês também O cara, ah foi do meu close friend cara, o cara pediu assim Pô, olha essa, dificilmente eu vejo popurri de música em mi bemol Aí eu fui e selecionei algumas músicas e hoje é o primeiro delas tá Antes de começar esse vídeo, essa aula, não esqueça de deixar um like aí pra ajudar O YouTube é entregar esse vídeo pra mais pessoas que também gostam de cavaquinho assim como você Se você ainda não está inscrito aqui, para de ser um vacilão, tá? Repare isso hoje Se inscreve aí no canal e clica no sininho também da notificação Pra você receber os vídeos primeiro que geral, já é? Depois você vai lá no meu Instagram, leandrolessaoficial E também no TikTok, aquela rede das dancinhas Eu também tô lá fazendo vários vídeos de música e também dançando um pouquinho Porque ninguém é de ferro, né? E é isso, vambora passar a aula Aqui galera, como eu falei antes, tá? Muitas músicas, vocês vão ver isso no pagode Muitas não, algumas, tá? Elas têm uma tonalidade e começam geralmente em outros tons, tá? Começam em outro acorde, vamos falar assim, dessa forma Porque eu tô tentando não falar o termo técnico disso, tá? Que é o modo grego que ela foi feita, né? Nesse caso aqui, o tom da música é si bemol, tá? Essa música tira ela de mim Só que ela começa aqui, ó Quando você faz o sol, né? Aí você já fere o acorde de mi bemol, porque é o sol na ponta, né? Depois você faz o 5, 5 do 1, né? Fá 7 Aí vai, ó Ré menor 7 Dó menor 7, tá? E lá bemol 7 é o maior Ou pode fazer aqui mesmo, tá? Só tirar o dedo 3 aqui, ó Depois dó menor 7 de novo Fá 7, sus 4 E Fá 7 E Fá 7 Mas aí volta pro mi bemol, ó Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar Né? Tá com ela Sol 7, sus 4 Sol 7 Com ela Aí dó Negócio apagadamente Aí o senhor fez aqui, ó Fazer diferente A gente Tira essa mulher Na minha Tira essa mulher Mas agora deixa eu falar pra vocês Né? Vamos falar aqui o seguinte, cara Você começa, né? Estranhamente Isso aqui é um modo grego, tá? De harmonia A música tá Tá no No modo lídio Tá? Por isso que ela começa no Mi bemol Tira O mi bemol 7 É o maior Depois 5 do 1 Tá? Eu tô falando e analisando Aí você vai pro cara Que substitui o 1 Tá? Que é esse cara aqui, ó Justamente Ele é o 3 menor 7, né? Aí 6 menor 7 Depois o 2, né? 2 menor 7 Aí depois tem aqui, cara O empréstimo modal, ó Tá? Porque você poderia Muito bem Ficar aqui no Dó menor, tá? Mas só que aí ele pega, né? Esse Lá bemol Justamente Do campo harmônico Menor de Dó Tá? Ele pegou Esse cara lá Esse cara aqui E depois ele faz O Dó menor 7, né? O Dó em 5 2 Aí depois ele usa O Fá 7, sus 4, cara Aqui Na função subdominante E o Fá 7 Função dominante Desculpa atrapalhar aí Você assistindo o meu vídeo Mas a gente já vai voltar Tô aqui pra te falar Se você gosta dessa vida de música Se você gosta desse lifestyle E você quer conhecer O melhor Você quer ter o conhecimento Pra tocar com os artistas Viajar o Brasil inteiro Ou até mesmo O exterior Você precisa conhecer O meu curso de cavaquinho completo Que é o cavaquinho connessa 2.0 Onde eu coloco pra você Três cursos Do básico ao avançado Ou seja Você que nunca tocou Vai se tornar um profissional E você só paga uma vez E ainda tem acesso Vitalício a todo o conteúdo E ganha assessoria Comigo de graça Não perde tempo Vai lá na descrição Porque o curso hoje Tá por R$ 97 E eu já vou tirar ele do ar Então corre lá E agora vamos voltar Pra esse vídeo Que eu sei que você Tá gostando desse conteúdo Aí segundo De novo Três menor Agora o cinco Do dois Marcha harmônica Marcha harmônica Aqui Andei Três Quatro Agora ele vai pra um Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu Que é um Fá com baixinho lá Tá? Vamos pensar que é um Fá Só aqui com baixinho lá Fá Si bemol Sétimo maior Fá com baixinho lá Aí tem ó Sol menor sete Aí aqui você pode meter Um cinco do quatro Ó Si quatro Ou si sete sus quatro Aí vai descendo Aí vai descendo Aí você pode fazer aqui ó Tá muito fácil Essa música E depois dela Geralmente a galera Vai pra algumas outras músicas Como eu falei Isso vai ser uma bateria de vídeo Agora pega aqui o solinho Espero que você esteja Ligado nesse vídeo E pegando esses insights Que eu tô falando Eu adotei agora A política de falar sempre A função harmônica Que o acorde Que determinado acorde Ele exerce na música Pra quê? Pra vocês se familiarizarem Com isso E vocês vão aprendendo Também dessa forma Tá? É uma forma inconscientemente Que eu tô colocando Na cabeça de vocês De como entender as músicas O campo harmônico Também em si E mais lá pra frente Eu vou voltar Sempre falando Sobre o campo harmônico Mas é porque Eu já fiz algumas lives aqui Eu vi que a galera É bem imatura Em relação ao campo harmônico E outros também Querem dar alguns passos Que ainda não é tempo Mas eu vou sempre Dosando aqui O que eu falo Do que eu não falo Tá? Eu vou sempre passando Músicas pra vocês Como eu tô Agora voltei a fazer Esse repertório Tá? E a gente tá No repertório de si bemol Como vocês viram aí Na verdade Só que a galera Fala Acha que essa música O tom dela é mi bemol Porque ela começa No tom de mi bemol Mas não é O campo harmônico dela é toda A escala dela é toda No tom de si bemol E ela só apenas Começa no quarto grau Tá? Que é o campo harmônico Ela tá no modo lídio Tá? Então eu queria muito Falar isso pra vocês Você viu eu falar No começo Que era mi bemol Mas era só pra você Ficar no meu vídeo Até o final Valeu? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa um like aí Pra ajudar a intrigar Esse vídeo pra mais pessoas Que também gostam De cavaquinho Assim como você Se inscreve aí Deixa de ser um vacilão Tá? E clica no sininho Da notificação Depois vai lá No meu Instagram Leandro Lécio Oficial E no TikTok também Leandro Lécio Oficial Valeu? Tamo junto Um abraço É só no começo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo